E mais uma vez o Brasil comete um erro gravíssimo na selva amazônica. Depois de Manaus atingir a pior qualidade do ar do mundo, agora o governo brasileiro resolve permitir que o exército americano faça um treinamento justamente na Amazônia brasileira. Nada menos que a região mais cobiçada do nosso território, fonte de muitas riquezas naturais e principalmente de biotecnologia. Até quando esse desgoverno não vai ter uma visão estratégica sobre a floresta amazônica? Pra você entender esse absurdo, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Tobi na área com mais um Atualize no Ar. Tudo bem com você? Antes da gente ir pro assunto que é mega importante pra você entender a cobiça estrangeira pela nossa floresta e, claro, o desconhecimento total da importância dessa reserva de biotecnologia e de recursos naturais por parte do governo brasileiro, deixa eu pedir pra você que ainda não tá inscrito no canal, você que não vem aqui já faz tempo, botãozão vermelho aqui embaixo, clica, se inscreve no canal e, claro, deixa aquele seu like que ele é muito importante. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, os comentários estão aqui abertos pra você perguntar e falar o que você quiser. Ajuda aí o canal a bater essa meta tão sonhada aí de 100 mil inscritos. Então, clica aqui, conta com a sua ajuda, valeu de coração. Bora lá, então, pro assunto do vídeo de hoje. Você tá sabendo que o governo brasileiro liberou, permitiu que simplesmente o exército americano, soldados americanos, simplesmente a força armada mais poderosa da história da humanidade, viesse fazer treinamento justamente na nossa Amazônia? Se liga aí nas reportagens que eu separei pra você no dia de hoje. Olha, peguei duas fontes interessantes, né? Uma completamente à esquerda e outra mais pra direita. Então, temos aí a carta capital, quase uma porta-voz aí do governo. Só fala bem do governo, olha aí, ó. Governo federal autoriza e militares dos Estados Unidos farão exercício na Amazônia. Gente, isso é um absurdo, ó. Vamos lá, letrinhas pequenas aqui, ó. Treinamento que faz parte do acordo de cooperação entre militares do Brasil e dos Estados Unidos ocorrerá no Pará e no Amapá, duas partes fundamentais da Amazônia. Você sabe por quê? Que especialmente o Pará e o Amapá são importantes? Justamente porque ali você tem a entrada, ou melhor, a fós, né, de muitos rios da Amazônia, rios que desagam no oceano. E é justamente esse é o principal ponto a se dominar a floresta, trancar a entrada dos rios da Amazônia. Isso é uma questão muito importante. Vamos lá pro poder 360. Militares dos Estados Unidos e brasileiros, então eles não estarão lá sozinhos, né, os americanos, pelo menos isso, farão treinamento na Amazônia. Aí, olha só, letrinhas pequenas. O governo publicou o decreto nesta quinta-feira autorizando a entrada de um grupo de, atenção no número, 294 americanos no Brasil. Ou seja, quase 300 soldados americanos estarão aqui fazendo treinamento. Calma, eu sei que essa questão de treinamento, né, entre nações é algo extremamente comum. Eu fui militar, nunca participei de um treinamento desse tipo, mas sei o quanto isso é comum entre as forças. O Brasil, inclusive, recentemente, esteve fazendo, né, estágios lá nos Estados Unidos. A nossa própria brigada paraquedista, a brigada de forças especiais, são derivadas aí de forças estrangeiras, onde militares do Brasil, né, há muitas décadas atrás, foram fazer curso aí com Navy SEAL, com Bonas Verdes, com os Rangers e por aí vai, e trouxeram esse conhecimento de lá. Eu entendo tudo isso e a importância dessa cooperação de dois gigantes americanos, Estados Unidos, América do Norte e o Brasil, maior país aqui da América Latina, maior país de todo o Hemisfério Sul. Só que aí existe um problema, e eu acho que esse problema é estratégico no Brasil. Eu não tenho dúvida que os treinamentos que os brasileiros fazem nos Estados Unidos, eles não acontecem, não ocorrem nas regiões mais importantes do país. Eu não tenho dúvida disso. E simplesmente nós vamos trazer um exército estrangeiro para dentro da floresta amazônica, que é justamente o local mais cobiçado por toda a comunidade internacional. Estados Unidos questiona a Amazônia com certa frequência. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o ambientalista de fake news, o Al Gore, já falou muitas vezes da importância da internacionalização da Amazônia. O Brasil é um país que cuida muito mal dessa floresta, e não me assusta, não me surpreenderia, na verdade, se no futuro uma desculpa de internacionalização da Amazônia viesse juntamente com o discurso de direitos humanos. É internacionalizar a Amazônia para garantir uma melhor qualidade de vida para a humanidade, uma vez que o Brasil não cuida bem da sua floresta. E o Brasil perderia aí a soberania sobre uma área gigantesca, sem falar da questão dos povos indígenas da região, com a demarcação de terras indígenas, com a possibilidade de uma nação, de um povo, um país, um Estado, acabar reconhecendo povos indígenas da Amazônia como soberanos no território, e isso gerar movimentos separatistas com envolvimento de potências internacionais, chama atenção principalmente da França. Então, é muito complicado você permitir que esse treinamento aconteça justamente na Amazônia. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de quem entende a importância de uma floresta. O Vietnã, que se envolveu num conflito gravíssimo com os Estados Unidos no final dos anos 60 e anos 70, o Vietnã tem muita floresta, tem muita selva, né? A guerra do Vietnã foi uma guerra travada na selva. Tanto quanto os militares brasileiros têm excelência na selva brasileira, principalmente o SIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, lá no Vietnã também tem um curso de selva fantástico, formidável. E olha a questão, eles proíbem a participação de qualquer estrangeiro nesse curso. Por quê? Eles sabem que o domínio da floresta é vital para a sobrevivência do Vietnã. Assim como a existência e a posse da Amazônia, a soberania do Estado brasileiro na Amazônia é vital para o nosso Estado. E nós estamos abrindo para o país mais poderoso da história da humanidade, que são os Estados Unidos, e que tem, sim, interesses e um histórico de imperialismo. Só que somado a tudo isso, nós temos uma questão que envolve diretamente e basicamente só esse governo, né? Esse governo desastroso que nós temos no Brasil, que é o chamado Fundo Amazônia, aquele mesmo que o Lula criou lá no seu primeiro mandato, que o Bolsonaro havia suspendido e faz todo sentido suspender, aliás, faz todo sentido cancelar. Olha o que diz essa reportagem aí do R7. Embaixada da Alemanha anuncia a doação de 106 milhões de reais ao Fundo Amazônia. Olha só, é o terceiro aporte financeiro pelo país, segundo o maior doador do fundo, com aproximadamente 500 milhões repassados. Gente, esse Fundo Amazônia, ele é uma piada, tá? O que é o Fundo Amazônia? Foi um fundo criado e gerido pelo BNDES, no qual os Estados, né? Os países do mundo que querem, que têm interesse, eles doam, sabe pra quê? Pra que o Brasil possa preservar a floresta. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, que países bonzinhos, com o coração quentinho, ajudando o Brasil a cuidar da nossa floresta. Deixa eu te explicar uma regra básica da geopolítica. Na geopolítica não existem amigos, na geopolítica só existem interesses. Você realmente acha que um país daria aí, no total, no montante, 500 milhões de graça pra outro país? A Alemanha, a Noruega, agora o Reino Unido e os Estados Unidos, totalmente interessados em financiar esse bendito e famigerado aí, fundo Amazônia, que eu sei lá pra que o governo petista, lembra que é um governo, né? Que é especialista em, ó, especialista em que, ó, tirar da população brasileira? Você já viu aí, né? Mensalão, petrolão e várias coisas do tipo. Simplesmente, agora nós estamos aceitando dinheiro e aí agora tem militares americanos treinando na floresta. Eu sei, não é novidade, tá? Militares de vários países já fizeram um curso na floresta amazônica e eu acho que está errado. O Brasil não deveria abrir pra esse tipo de ação dentro da floresta. A gente tem que estar ligado com esse grande patrimônio. Agora, precisamos preservar, precisamos fiscalizar e principalmente precisamos estudar, investir, precisamos conhecer da Amazônia como nenhuma outra nação do mundo vai conhecer. Infelizmente, essa não é a realidade do Brasil. Mas, infelizmente, nós temos um presidente e um governo que só se preocupam em lacrar um país que é um anão diplomático e tenta se colocar em situações que não pode resolver e o que pode resolver e o que pode ser forte, o que pode ser atuante, acaba não sendo. É a visão míope de um partido ridículo e de um presidente mais ridículo ainda. Essa é a realidade do Brasil, perdendo a soberania sobre o seu próprio território. Eu acredito que a Amazônia jamais será invadida, ela será entregue mesmo. O Brasil precisa abrir os olhos com relação a essa grande riqueza. Bom, mas é claro que eu quero saber a sua opinião a respeito disso. O que você pensa a respeito de militares, soldados americanos treinando dentro da maior reserva de biodiversidade do planeta Terra, que é a Amazônia? Uma das maiores fontes de água doce e potável do planeta Terra. Quero saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários. Muito, muito importante aqui para o canal. E claro, chegou até aqui e ainda não é inscrito? Dá essa moral, dá essa força para o canal. Se você gosta do canal, botãozão vermelho. Aliás, botãozão vermelho não. Agora no final fica mais fácil. É só clicar aqui na logo do canal que está aparecendo. Clica aqui, se inscreve e vem para o lado de cá. Tamo junto? Obrigado de coração, fica com Deus. Beijo do Tobi. Outros vídeos do canal para você maratonar estão aqui do lado. Tchau, tchau. Fica com Deus. Eu volto no próximo episódio. Tchau.